Não, cara! Não, não, não! Não, não! Quebra! Uma história sem precedentes parou completamente a cidade de São Paulo na manhã desta sexta-feira. Nosso repórter, Anselmo Luiz, está sobre a forma da cidade e traz mais informações. Já chegamos a mais de 15 horas de congestionamento e a cerca de incríveis 1.700 quilômetros de lentidão. Quais são as medidas para amenizar toda essa situação? O rodízio está suspenso e a prefeitura já decretou o estado de alerta. É muito bizarro de nós. E há cerca de incríveis 1.700 quilômetros de lentidão. Repito, 1.700 quilômetros de lentidão. Sem que haja, por enquanto, qualquer previsão de melhora. O caos se espalha pelos principais corretores e vias de acesso da cidade, travando a região do portão de São Paulo. O caminhão segue à espera do transporte oculto e simplesmente não consegue chegar aos terminais da capital. O rodízio já está suspenso. Hoje o palestrano teve uma manhã difícil com recorde de trânsito na história. Nas vias monitoradas com o CIT, às 9h30 da manhã, havia 1.700 quilômetros de congestionamento. Na avenida M. Boimirim, na zona sul da capital, o trânsito complicado de todos os dias ficou ainda pior. Na avenida Alcântara Machado, no Berlim, região da zona leste, também foi preciso ter paciência. O recorde foi registrado pela Companhia de Engenharia de Tráfego às 9h30 da manhã. De acordo com a CIT, a chuva e a volta do feriado pelo prato de Tiradentes contribuiu para que os motoristas se enfrentassem nas últimas feiras. O recorde anterior concorreu no dia 24 de março. Olha só a quantidade de feriados que os motoristas arrejeem o resto da cidade de São Paulo. Descobre, que os motoristas arrejeem o resto da cidade de São Paulo. Esse cara aí, que acha que o mundo gira em torno dele, é meu pai. Ele é um cara que não liga muito para o coletivo. Ele é do tipo de gente que xinga ciclista na rua, acha rudismo uma palhaçada. Aquecimento global é invenção da mídia. E que tem que mais é que usar o canadinho de plástico mesmo. Enfim, vocês entenderam? Meu amor, olha só. Vou te falar uma coisa, um dia você ainda vai apanhar. Você vai merecer. Tá bom, amor. Ok. Você quer que eu desligue o ar-condicionado? Não, claro que não. Deixa o ar-condicionado ligado. Não precisa falar assim com a pessoa. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Deixa o ar-condicionado. Dois deslumbrados. Acham que um carro desses vai trazer status. Eu quero esse carro, eu quero esse carro, eu quero esse carro. Sente esse cheiro. Ai, é isso. É esse? Vamos levar? Vamos. E aquele branco ali? Caraca! Ah não, branco não. Branco é horroroso, meu amor. Branco todo mundo tem, meu amor. É uma coisa meio taxista. Amigo, você tem... Com esse carro eles não precisariam falar mais nada. É branco, é branco. Eu quero branco estar na moda. Branco é cor de artista, né? A cor favorita dos artistas. Se eu fosse Romero Brito, eu ia escolher esse branco aqui. Pelo amor de Deus, Arnaldo. Você pensou muito dentro da caixinha, né? Você não é o Romero Brito. Cara, isso é uma loucura, gente. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Eu acho que está nítido, né? Só com o tempo depois que eu fui descobrir que meu pai se endividou até o último centavo para comprar esse carro. Nem seguro fez. A gente está parado aqui, não tem o que fazer. Mas e aí? E aí, é um acidente lá para frente, eles liberam o trânsito, o trouxa foi embora, deixou o carro aqui. Não é só um acidente, meu amor. Acabou de falar 15 horas, eu não tenho 15 horas para cadernar. Não, isso aí é coisa do GPS, daqui a pouco eles liberam isso daí. Imagina, imagina. Eu pego esse caminho direto. Maru, amor? Não está, não. Normal não está. Normal não está. Normal não está. Não, normal não está, mas pode ser um erro, você não vai saber. Eu faço o seguro do carro pelo celular, faço agora, mas eu não fico mais um minuto dentro desse carro. Amor, vem aqui, você não entendeu uma coisa? Você vai fazer o seguro do carro, daí você vai falar para o seguro que roubaram o carro no primeiro... Mas isso não vai acontecer. Claro que vai acontecer, você não pensa. É como tirar o carro? Você não pensa, dá uma olhada aqui do lado, todo mundo olhando para a gente. Você acha que está olhando para a gente? Está olhando para o carro, pô. Estou me sentindo um gringo e copacabando. Onde é que você vai, Joana? Joana? A sua filha saiu. Jo? 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 Joana Medeiros, onde é que você vai? Essa histérica é a minha madrasta, Célia. Advogada ambiciosa, que até parece mais sensata que meu pai. Mas é quase igual. Célia, vamos para casa. Vamos assim, vamos para casa. Eu vou de metrô. Espera aí, espera aí. Você vai deixar a sua mulher e a sua filha sozinhas no meio desse carro. É isso mesmo? Calma. Você quer ficar no carro, velho? Espera aí, espera aí, espera aí. Porra! 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 Vem cá! Célia! Joana! Joana! Célia, volta aqui! Por outro lado, é difícil julgar. O meu pai chegou em São Paulo sem nada para fazer a vida. E com muito sacrifício, virou dono de uma rede de loja de pneus. O resto ali é tudo no Rio. Mas ao mesmo tempo, é difícil aceitar que o seu pai trabalha com um produto que leva em média 600 anos para se decompor. Socorro! Naquele dia, uma nuvem preta de tanta poluição pairava sobre nossas cabeças. como uma sentença em São Paulo, pai. Com mais de 1.700 quilômetros de lentidão, o congestionamento que se estende pela capital paulista já abasteu todos os recordes. Agora é o momento de se arrepender. Jesus está voltando. Ele não está já chegando. Ele está no entanto. Tomaia, chefe. Olha a camada, caia chefe. Olha a paz. Oh, Deus poderoso. Em algum momento isso iria acontecer. Eu estava lendo que São Paulo lança 5 mil toneladas de poluentes por dia na atmosfera. Acho que a natureza não aguentou. Puta, que pariu. Caralho. Sabe o que é mais grave nessa história toda? Célia! É não reconhecer os próprios erros. E eu não digo isso só do meu pai. A gente sempre culpa todo mundo. O governo, os políticos, os outros. Mas nunca fazemos a nossa parte. Oi. E aí? Mas onde é que vocês estão? Quer ajudar? Tá bem? A Ju tá aqui comigo. Não, tá tudo bem. Você tem que sofrer, pastor. Alô, a prefeitura acabou de decretar estado de calamidade pública. Você tá entendendo? Sai desse carro. Célia, o metrô tá fechado. Você tá esquecendo que eu tirei a caralha do carro da Borja sem seguro? Eu posso fazer esse seguro online. Tá bom, vem pra cá agora. Eu tô preocupada. Eu não vou lagar meu carro. Alô? 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 Você sentiu? Muito absurdo, né? Tem um carro que tá só funcionando. Gente, as cidades estão calças. Tá tudo parado. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Esse anda, hein? Esse. O amigo vai passar a noite aí. Tem jeito, né? Tem jeito, não. Obrigado. Será que você podia dar uma olhada no meu carro ali? Olha lá. Tem nem 30 quilômetros, rapaz. Acabei de tirar da concessionária. Minha filha saiu correndo. Minha mulher saiu correndo atrás. Não posso deixar o carro sozinho, né? Cara, já tem que olhar o meu, né? Não quero essa treta, não. Entendi. Quanto você quer uma onça? Tá. O que é isso, cara? Censinho paga. Tá doido, né? Achando que eu só tô empregado, é isso? Não quero essa porra, não. Ó. Sai fora daqui. Desculpa, mas sai fora, mano. Isso aí. Sai fora daqui. Nasceu motorista, vai morrer motorista. É, babaca. Sai fora daqui. Vai nessa merda. Ah, vai que a merda. Sai fora daqui. Sai fora daqui. Puta que pariu. Eu não acredito que eu subia da puta. Cacete do... Ai. Aí, meu porra. O que ele fez na minha porta? Você matou o cara, mano. Desse esproque. Sai fora daqui, porra. É isso aqui, rapaz. É isso aqui, rapaz. Você viu o que? Você tá entendendo? 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 Fota aqui. Fota tá entendendo? Fota. Fota aí. Fota aqui. Fota aí, fota. Fota aí, for. Espera aí. Fala um coisa que não sabia, porra. Fala, fota que não sabia, porra. Ferro, fota aqui. É isso aí, eu já tenho vontade de chegar! Eu soube, eu soube! Eu soube! Eu soube, eu soube! Eu soube, eu soube! Eu soube, eu soube, eu soube! Eu soube, eu soube! Eu soube! Eu soube, 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 eu soube!